Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou aplicar essa progressiva aqui que eu recebi da Rubelita Rubelita Professional. Essa progressiva é orgânica e ela não tem formol. Ela tem colágeno ácido lático, óleo de abacate e ela ajuda a alinhar os fios. Então eu vou aplicar essa progressiva da minha sobrinha, que ela está louca para fazer o cabelo. O cabelo dela é bem longo, bem cheio, bem volumoso. Então acho que vai ser bem legal testar no cabelo dela também para vocês terem uma noção de resultado em outros cabelos e não só nos meus. Então eu vou aplicar agora essa progressiva no cabelo dela e vou mostrando tudinho para vocês. Música 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 Música